Durante a tarde inteira, o torcedor Riverino ia chegando e lotando o Albertão. Quando a noite chegou, as luzes da galera iluminaram o que era festa, cores e o show do povão Riverino. Com a bola rolando, o River chegou primeiro. Fabinho, mas a bola foi pra fora. Aos 15 minutos, Xuxa cobrou falta, a zaga tocou na bola e jogou pra escanteio. 37, Fabinho tocou a bola para a Xuxa, que cruzou, mas a bola bateu na zaga e saiu pra escanteio. No finalzinho do primeiro tempo, o River tentou, mas o goleiro Neneca do Botafogo subiu no alto e pegou. Começa o segundo tempo e o River foi logo chegando com bola pelo alto, mas o goleiro do Botafogo estava atento. Logo depois, Fabinho de longe tentou, mas o goleiro pegou. Agora foi a vez de Tote cruzar, o goleiro Neneca tocou na bola e saiu. 20 minutos, ataque do River, bola tocada, passou perto do gol e foi embora. 31, Eduardo virou bonito, mas Neneca defendeu. O River seguiu tentando, mas o Botafogo atrás, retrancado, fechado, não permitia o gol Riverino. O River insistiu no bate-rebate, na bola pelo alto, no toque curto, na entrada da grande área, mas o gol não saiu. O Botafogo conseguiu o empate de 0 a 0 e o título de campeão brasileiro da Série D. Mesmo assim, a torcida riverina aplaudiu o time depois do jogo. O que foi? O qué? O que foi?